Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Kenji Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Japochan Hoje é um dia histórico aqui pro canal Eu vou começar um novo quadro aqui no nosso canal Que eu vou chamar de Nostalgia O nome é muito original, hein? E nessa série eu pretendo mostrar pra vocês Artefatos históricos importantes da nossa história aqui no Brasil E algumas outras coisas antigas Que o pessoal de 2000 talvez não tenha visto ainda Aqui eu tenho alguns telefones que eu utilizei na minha vida Um Nostalgia 6600 Um Blackberry BB 8520 Samsung GTI 9300 Eu também tive aquele Nokia tijolão Mas eu não sei Eu perdi ele, não sei onde foi parar Mas nesse primeiro episódio aqui da nossa série Eu quero mostrar pra vocês uma coisa mais antiga ainda Opa, peraí, só um minutinho E é isso Se você nasceu depois de 2000 Provavelmente você ainda não viu isso daqui Isso daqui é um aparelho Antes do celular Ele se chamava Pager Mas a maioria das pessoas conhece como Bip Eu cheguei a usar ele Eu acredito que era em 96 ou 97 Agora eu não lembro exatamente Eu usei um pouco ele E ele era muito usado naquela época E pra quem ainda não conhece Eu vou apresentar ele pra vocês Mas antes de apresentar ele pra vocês Se você curtiu o vídeo Se você quer comprar a nossa série Nostalgia Se inscreva aí no canal E deixa o seu like Então sem mais enrolações Bora Bora lá pro vídeo Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com bombamete Sempre vai fortalecer Bom dia Somos da Central Telefônica Para qual número você gostaria de mandar mensagem? Oi, tudo bem? Eu queria mandar mensagem para o número 11 1234567 Ah, ok E qual mensagem você gostaria de mandar? A mensagem é O canal Japotchan é legal Pronto, senhor Sua mensagem foi prontamente entregue Posso lhe auxiliar em algo mais? Só isso, só Muito obrigado Estamos muito felizes em atendê-lo Volte sempre E era então que você estava em algum lugar inusitado Como dentro do metrô Numa lanchonete Ou na escola Esperando uma entrevista Esperando uma entrevista era ruim, né? E chegava lá E aí tudo parece que mudava magicamente Eu tenho a força O meu pager está tocando A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Fala pessoal Agora chegou a hora mesmo A hora de vocês verem como que é o Bip O pager A maioria das pessoas se conhecem como Bip Mas o nome técnico dele é pager Então vamos lá? Vamos conhecer? Vou mostrar para vocês Esse daqui é o dispositivo Você tinha essa capinha Que você colocava na cinta Na cinta da calça Ó Tem essa travinha Essa presilha, né? E ele encaixa perfeitamente nessa capinha Do pager Tem um clique aqui Ele é muito bom Ele não caía não Não caía da cintura Facilmente Esse meu modelo É um modelo bem simples Mas eu acho que é o mais simples de todos Ele é o modelo Memo Flex Eu nem sabia Que ele era o modelo Memo Flex Ainda bem que tem um rapaz aí Vendendo um bem parecido No mercado livre Aí eu vi que ele é o modelo Memo Flex Ó Aqui vocês podem ver as especificações Esse era o telefone Da operadora de telefonia Aqui Para você ligar Para você falar Que você quer me mandar alguma mensagem E esse daqui é o ID Esse meu beep é muito simples Ele tem esse botão Esse botão que é o botão função Esse é o botão selecionar E esse é o botão ler mensagem Ou power on Ele tem apenas três botões Mostrando que ele era da Motorola Você precisa colocar uma pilha Ah, ah, ah Uma pilha palito Para ele ligar Ó Tá sem pilha agora Vou colocar a pilha para vocês verem Como não vai ligar Para colocar a pilhazinha Ó Ele já ligou Uhul Pronto Fechei ele Esse é o display dele O funcionamento dele é bem simples Quando você receber a mensagem Esse botão verdinho Ele lia a mensagem Mas é claro Não tem a mensagem gravada Para mostrar para vocês Bom, mas basicamente Se você apertar o botão função Você Você apertando o botão função Você pode ver Aparece três ícones em cima O símbolo da Motorola Um falantezinho E um sininho Você tem três funções Habilitadas nesse aparelho Primeiro É a função Controles Desligar Se você entrar em desligar Ele desliga totalmente o beep Ele não funciona mais Para receber mensagem Ele está só mostrando a hora Só vai mostrar Só vai funcionar a hora Data e hora Data e hora é Data e hora é intuitivo Só para configurar a data e hora Nem vou mostrar para vocês Scroll Dentro de scroll Você tem linha a linha Ou seja Você pode ler a mensagem Linha a linha Agora se não for linha a linha Pode ser o scroll 1 Vai rolando a mensagem Devagarzinho Scroll 1 Scroll 2 Vai rolando a leitura Da mensagem média Scroll 3 Vai ficar deslizando A mensagem bem rápido Ou seja Você tem quatro opções Dentro de scroll Tempo privativo Tempo privativo É um tempo Que você deixa desligado Para não receber mensagem Por exemplo Você quer que das dez da noite Às sete da manhã Ele não funcione Então você vai lá No tempo privativo O período Que você não quer receber mensagens Então é só configurar Você seleciona e configura Basicamente Alertas Controles Alertas Em alertas Que é esse simbolozinho aqui Do falante Você tem vibrar Você pode deixar ele Para vibrar Ou pode ser um toque sonoro Vibrar ou sonoro Selecionando a função Sonoro Você vai escutar Os oito alertas Que pode tocar Vamos ver Esse é o alerta dois O alerta três O alerta quatro O alerta cinco O alerta seis O alerta sete O alerta oito E o alerta um Que é o padrão E aí Gostaram dos alertas pessoal Que demais Para o pessoal mais novo Deve ser bem estranho Nesses alertas Desculpa pessoal Dentro da função alerta Você ainda tem as opções Alerta Que é para o beep Tocar apenas uma vez A função Scarlet Que é para o beep Tocar duas vezes E a função sem alerta Para o beep Não tocar quando receber mensagem Depois de alerta Só tem mais uma opção A opção do sininho Os alarmes Sem tem alarme Está piscando Número um Número dois E número três Que são só três alarmes Você só tem a opção De três alarmes E você escolhe data E hora Para esses alarmes tocarem É só isso Aí acabou É só isso Você pode ver aí na internet Que tem vários tipos Mas esse daqui Esse daqui Que eu acabei de mostrar Para vocês É o mais simples de todos Era o mais baratinho Na época Eu comprei Eu comprei ele E usei aí Algum tempo Mas logo depois que eu usei Apareceram os celulares Bom E esse foi o primeiro episódio Da nossa série Nostalgia E nos próximos capítulos Eu posso mostrar para vocês Se vocês quiserem Eu tenho esses três dispositivos Qual que vocês preferem No próximo episódio Bom Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você curtiu o vídeo Deixa o seu like E se você gostar De conteúdo de PC Video Maker Dicas para Youtubers E a nossa nova série Nostalgia Se inscreve aí no canal Me dá essa força aí Muito obrigado pela presença Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui E aí E aí E aí